Quando sofremos um trauma físico causado por acidentes e perdemos algum movimento do corpo, a gente recorre à fisioterapia, não é, Fernanda? É isso mesmo. Pois é. Será que... Sabia que o mesmo serve para os animais? Pois é, novidade para mim. Em Goiânia, uma galinha, gente, recebeu tratamento especial depois de ser atacada por um cachorro. Além de fisioterapia e acupuntura, a cocó, como ela é chamada, ganhou um andador e reconquistou a autonomia. Olha só. A dona Carolina passa horas do dia estimulando a cocó Vitória a voltar a andar. A galinha parece até ter escolhido ela como protetora. A cocó era a galinha da chácara, né? E ela ia comer milho lá na porta, porque eu tratava dos pombos do bando. Então as galinhas iam para lá. E um dia meu marido chegou e foi tocar ela e ela não saiu. Aí meu marido falou, por quê? Quando nós fomos observar, vimos que ela é cega de um olho. Então ela ia todos os dias para comer. Mas a tranquilidade durou pouco. Cocó foi atacada por um cachorro. Dona Carolina pegou ela nos braços e levou para o hospital. E de lá veio a indicação de fisioterapia. Era a única chance, já que a galinha não conseguia mais nem comer. A cocó quando eu recebi, ela estava totalmente sem andar, com o pescoço incoordenado, bem apática, sem se alimentar direito. E a gente percebeu que ela tinha sido mordida, teve um traumatismo craniano e uma fratura no final da coluna vertebral. Então a gente tratou com laser terapia e acupuntura. E já no primeiro atendimento ela já conseguiu firmar melhor o pescoço e voltar um pouco de tônus em um dos pezinhos dela. Agora, Cocó Vitória faz acupuntura, laser, recebe estímulos para voltar a ciscar. É um desafio e tanto para a fisioterapeuta que pela primeira vez tem uma galinha como paciente. Em cada sessão ela tem um pouquinho de evolução e um pouquinho mais de melhora. Hoje ela já está com um pezinho melhor, já consegue se movimentar e voltou tônus. E ela está com o pezinho esquerdo um pouquinho mais debilitado. Mas para que tudo isso dê certo, o trabalho da Anitta foi essencial. Ela fabrica cadeirinhas de rodas de PVC, já atendeu encomendas para centenas de animais e construiu um andador para Cocó. Quando a veterinária me pediu, ela me falou, olha Anitta, é um pedido bastante especial, porque eu preciso de um andador para uma galinha. Na hora eu levei um susto, eu pensei, poxa, como que eu vou fazer um andador para uma galinha? Mas quando começou a surgir as ideias, a gente conseguiu fazer adequado para ela. A Priscila sabe bem como o animalzinho muda quando retoma a mobilidade, mesmo que com rodinhas. O veterinário diz que essa é a condição da Babi para a vida, mas a cadeirinha ela está sendo muito feliz e não está impedindo nada ela de andar. E a Cocó, tomara que volte a andar. Tomara que volte a andar logo, né? Quem sabe as duas andam juntas aí. As cadeirinhas e andadores já têm sido usados há bastante tempo na reabilitação de animais. Mais conhecidos são os usados pelos cachorros. No caso aqui, a Babi tem hernia de disco e usa a cadeirinha para ter uma qualidade de vida melhor. O mesmo está acontecendo com a Cocó, só que no caso dela é o andador. E se a gente pensa que já viu tudo, ainda tem mais coisa para surpreender. A Anitta, que é responsável por esse trabalho, agora está desenvolvendo uma cadeirinha para um jabuti. E como ele é mini, ele ainda é pequenininho, as patas dele foram ruídas por uns ratos. Então a gente está projetando para ver se consegue fazer essa cadeirinha para o jabuti. O tratamento de animais que não são tão comuns como de estimação tem crescido nos consultórios veterinários. O doutor Tiago Lourenço opera constantemente porcos, galos, cobras e por aí vai. Muitas das vezes animais que tem um membro a mais, um membro torto, ou até mesmo no nascimento sofreu algum tipo de lesão e acabou se tornando esse tipo de animal. Então aumentou bastante, a pandemia ajudou muito no aumento, na conscientização das pessoas em cuidar bem dos animais, independente se é um cachorro, se é um gato, se é uma galinha, se é um porco, ou se é uma ave legalizada ou não. Mas a gente tem aumentado sim o atendimento. E para quem questiona, quem cuida dos bichinhos, independente da espécie, a dona Carolina tem a melhor das explicações. O amor não faz distinção. Para começar eu não como carne, principalmente de frango, eu tenho dó, eu não gosto, não aceito. O animal, ele sente dor, ele sente amor, ele sente tristeza, ele é igual a nós, só não fala.